Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou Adeus, vamos fazer as compras hoje Agora é só vitória Deu vontade de botar a ensina agora que eu lembrei que vou começar o vlog Vamos lá pra mais... A Bé acordou agora, tá ali Vamos lá pra mais um vídeo, mais um vlog de compras Vamos pra o açaí, bora amiga Vai vir a Bé Cuida Bora se arrumar E o Rubem? Mas não tem aqui Bora, vamos Vem pegar alumínio, toda vida eu esqueço Pra colocar no fogão, olha a diferença do preço R$ 8,90 R$ 5,50 Vou levar essa daqui, claro né Bora bebê Olha quem tá com a mamãe aqui ó Eu tô aqui Ela tá fazendo a dancinha do xixi Eu vou colocar as coisas de geladeira na geladeira Já já tá subindo com as outras coisas E amanhã eu mostro direitinho Que eu tenho que fazer a jantar ainda Que eu tenho que fazer a jantar ainda Aí amanhã eu continuo o vídeo Eu nem ia arrumar as coisas hoje mais Só que o Rubem dormiu E eu não tô cansado Então eu vou Eu tô assim Eu não tô cansada pra dormir Entendeu? Aí eu vou aproveitar e vou logo guardar as coisas Aí depois que eu guardar eu não vou voltar né E uma coisa que eu tenho feito Pra mim tentar me organizar Eu anotei tudo que foi acabando aqui em casa ó Eu deixei esse caderninho aqui Em cima da geladeira Aí tudo que ia acabando Eu ia escrevendo aqui Eu pegava a caneta rapidinho e escrevia Acabou o macarrão, escrevia Acabou o estado de tomate, escrevia Tudo que ia acabando eu ia escrevendo Aí quando eu fui fazer as compras hoje Eu já sabia o que tava faltando E o que precisava comprar Tipo assim, fica como se fosse uma lista de compras Aí eu faço as compras baseadas aqui, entendeu? Vou mostrar agora rapidinho Tô aqui com a notinha ó Total foi R$264,39 Foi no açaí Eu comprava em mercantil normal Aí vocês aqui do canal Me pediram Me deram a dica, né? De comprar no açaí Então a gente agora só faz compras lá Tá aqui, açaí e a tacarista Então vamos começar Sobre os preços Às vezes eu me perco Porque são muitos nomes pequenininhos Mas eu vou tentar não me perder Vamos começar pelo quê? Tô falando mais baixo Porque os meninos, tá todo mundo ruim Vamos começar Biscoito Richester Quatro pacote Foi esse aqui Não, foi esse aqui Biscoito Richester E ele estava R$0,79 É... É... Pitstop É esse aqui Estava R$2,99 Flocão Esse aqui que eu comprei uma vez Eu gostei, ó Flocão Nordeste E ele estava R$1,19 R$1,19 É... R$1,19 É... R$1,19 O que é isso? Não sei Tem coisa que eu não vou saber, gente Pronto, R$1,19 Estava R$1,19 Vou comprar uns R$4,00 R$1,5 Dois de carne E dois de frango É... O parche está na geladeira É coisa de geladeira É... Amore Estava R$1,59 Essa daqui de baixo, ó Amore É... O que mais? Biscoito Richester Balduco Esse aqui Pequeninho Para levar para a escola Estava... R$0,65 Macarrão Fortaleza Aqui o macarrão Estava... R$3,00 R$1,79 Aí aqui tem goma Do tapioca Que estava R$4,89 Tem um mucilão De R$4,49 É... Tem... O que mais? É muita coisa Eu não vou conseguir mostrar tudo, gente Senão vai ficar muito longo o vídeo O café O café estava de... R$3,00 R$3,79 O milho Esse milho aqui Estava de... R$1,29 R$1,29 O que mais? É... Estava de tomate R$1,09 R$1,09, ó R$1,09 Aí essa bolacha Estava de trânsito Tava de trânsito Estava de trânsito Tava de trânsito Hum... É muita coisa Eu não estou conseguindo O leite de coco Esse vidrinho aqui Estava... R$1,39 Leite condensado Leite condensado R$3,39 R$1,39 É... E é isso Ó... Tem arroz também Que eu não achei aqui Na notinha Tem 2 kg de arroz 3 kg de açúcar Um coco Um sal Dois leites condensados Dois cremes de leite Duas bolachas salgadas Leite em pó Tem 3 cuscuz Um café Duas farinhas de trigo Que eu sempre faço bolo Bruaca Uma tapioca Que eu já mostrei Um tempero Comprei pimenta do reino E agora eu vou passar Para as coisas de geladeira Ó... A prova Tinha acabado tudo Realmente Só tinha 1 kg de arroz E 1 kg de feijão Agora eu vou arrumar É... Colocar aqui Para abastecer a dispensa Tinha 2 óleos Então não comprei óleo Agora eu vou arrumar aqui E mostrar as coisas da geladeira Agora vamos às coisas da geladeira É... Nós compramos 4 leites betânia Tô segurando aqui Ver se eu encontro Se eu... Se eu encontrar depois Eu coloco no vídeo Aí eu coloco Compramos Esfilazinho E o de baixo Pera aí Deixa eu mostrar aqui É... Foi a asa Acabei A asa foi R$7,99 E a coxinha Que é essa de cima Foi... R$8,39 Essa batata aqui É a que a gente sempre compra Ela é 2 kg E ela foi R$10,00 Ó... Cadê ela? Eu vi agora, hein? R$10,00 Acabei de perder O da None Foi R$2,95 A bandeja O suco eu não vou encontrar E nem o de caixinha Compramos só uma manteiga mesmo Essa linguiça Que vem duas E essa massa de pastel Tudo bagunçado aqui E essas são as coisas de geladeira Agora eu vou mostrar só a de sabão Aí pronto Pra finalizar o vídeo Que deve estar gigante Nós compramos dois sabão Pra lavar roupa do Rubem Eu nunca usei esse aqui não Mas eu comprei pra testar Ele tava bem bom Preço, ó R$4,00 Não tá focando Ó... Aqui, ó OXO R$4,50 Eu acho que é isso Eu acho que é isso mesmo Ele tava Ele tava a um preço bem bom O sabão Omo Tava R$7,50 Esse aqui E o lenço umedecido Eu vi aqui em cima Tava R$6,00 Tá aqui Aqui, ó Foca Lenço Umedecido R$6,75 Esse lenço Ele é muito bom Eu sempre comprei Ele na Americanas Mas aí Como lá tava um preço bom também A gente comprou logo lá E essas foram as nossas compras Esse sabonete aqui também E essas foram as nossas compras Olha só A dispensa Organizada, né? Eu organizei como deu pra fazer Porque tá tão cheia Glória a Deus Que ficou assim Meio torto Mas deu certo Aí já enchi aqui também Que tava, ó Alguns vazios O açúcar não tinha Que eu fiz o doce E acabou Que é o giz que eu uso Enchi o que tava faltando O macarrão também não tinha Lavei as louças Ficou só A panela do doce E também já organizei a sala, ó Dei uma limpezinha na sala A gente fica armada Caso o Rubem acorde de madrugada Tem uma garrafa pra encher ali E eu vou encher Aí eu Peraí que eu venho aqui Peraí Eu ia Finalizar o vlog Só amanhã Porque aí eu finalizava E tava bem bonitinha pra aparecer, né? Que eu tô toda bagunçada já Mas eu vou finalizar logo agora Porque amanhã é outro dia E o Rubem acorda E eu não sei se eu consigo finalizar Como eu quero, né? Então É melhor aproveitar logo hoje Eu tô muito feliz Porque Deus tem cuidado de nós E a cada dia que passa A gente vive milagres Até hoje De tarde Até hoje A noite Tava zerada a dispensa Foi só a misericórdia A misericórdia A gente vive pela graça Mas No final do mês Pro início É só a misericórdia E a gente foi fazer as compras Hoje Agora é a noite, né? Como você viu E agora tá tudo cheio Mas nem sempre é assim Não é verdade? Às vezes tá tudo vazio E o que falta em nós Muitas vezes É a confiança Deus nos diz Que não nos deixará Mendigar o pão Mendigar o pão É você sair pedindo Aquelas pessoas que mendigam De porta em porta Deus, ele diz Que não vai nos deixar Mendigar o pão Então nós temos que aprender A pedir somente a ele Deus usa muitas vezes Pessoas Sem a gente nem pedir Muitas vezes Ele já usou Amigas E eu nem pedi nada Mas ele usou E elas nos abençoaram Então Se você tem pedido Alguma coisa Pra alguém Pare de pedir Pra pessoas E comece a orar Porque quando você ora Deus envia De onde ele quiser Teve meses Da gente Não ter Não tinha nada Na dispensa E Deus mandava Não pelo nosso dinheiro Mas Ele não quer Que a gente Use as nossas forças Pra dizer assim Eu posso Eu tenho Eu quero Eu pago Não Ele quer que nós Abrimos Abrimos nossa boca E dissemos assim Eu posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Então se você Tá passando Por alguma dificuldade Pare De procurar Ajuda Em pessoas A carinha Eu não posso pedir Ajuda a alguém Nem sempre É melhor Pedir a Deus Porque como eu falei Ele usa Quem ele quer Ele usa Pessoas que você Nem imagina Ele já usou Pessoas que eu nem conhecia Pra nos abençoarem E também usa Pessoas de perto Mas tem momentos Que ele mesmo Vem E nos abençoa E nos dá Um trabalho Nos dá Um sustento A gente vai E paga Mas sempre Lembrando Que não é Na nossa força Não é na força Do nosso braço É na força Do Senhor Porque ele É quem Nos sustenta Ele é quem Nos sustenta E ele nos diz Que as bênçãos Virão E nos Alcançarão Então se está Faltando bênção Aí Para De confiar Em pessoas E começa A confiar Em Deus É Eu fico Feliz Como eu já falei Em estar aqui Compartilhando com você Porque eu sei Que edifica A sua vida Eu já fui muito Edificada Por vídeos Que eu assisti E as pessoas Às vezes nem falam Uma palavra Mas só na atitude Parece que dá um ânimo Na gente Dá uma fé Na gente Se você Se sente triste Por ver Uma mesa farta E você não tem Ore por você Porque nós Precisamos nos alegrar Com aquele Que se alegra Para que na nossa Tristeza Alguém também Venha E esteja com a gente E nos abrace Eu sei Eu sei que Deus Tinha alguém E é você Para ouvir Essa palavra Então eu creio Que você recebeu E grande será O milagre Que Deus fará Na tua vida Eu vou contar O testemunho No trabalho De Isaías No momento certo Deus Ele nos surpreende De maneira Extraordinária E eu vou contar Direitinho Com detalhes Daqui a alguns dias Eu venho aqui E conto pra você O que Deus tem feito Esse foi o nosso vídeo De compras Do mês de outubro Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui Por participar conosco Da nossa alegria Por orar por nós E não esqueça Deus está cuidando